Na área rural de Rio Vermelho, também no Vale do Rio Doce, um homem de 43 anos foi preso pela suspeita de violência doméstica. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito de posse de uma arma de fogo teria dito que iria matar a mulher de 37 anos. O filho do casal foi quem chamou a polícia militar. O investigado ainda tentou esconder a arma em um matagal e depois fugir. Mas além de o prender, a PM apreendeu quatro armas de fogo, uma faca, uma foice e três recipientes contendo pólvora, sumbo e espoletas. O marido suspeito deve responder por posse ilegal de arma de fogo, ameaça e agressão em contexto de violência doméstica. Ele foi conduzido até o hospital e em seguida encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.